Gira Mili, Gira Mili, cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e Tuco, Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Meu sininho Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din, din, dom Din, din, dom Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda chuva Abre o guarda chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Faça a janelinha Faça a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você já conhece as playlists da Giramini no Youtube? São diversos tipos de playlists Tem as longas Excelentes pra viagens As animadas Pra festas de aniversário e mesversário Tem também as bilíngues Pra auxiliar no aprendizado do seu filho E muito mais Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal Diversão garantida é com a Giramini Mili Mili beijos pra você Olives Palma, 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 palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguês de garfo Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda CaranguêIs de garfo Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda carangueja o peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, roda, roda carangueja o peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, bicho, é Calma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, bicho, é Roda, 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 caranguejo, bicho, é Roda, 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 caranguejo, bicho, é Olá Mili Amigos, embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola Aprender com a Giramili é muito legal Mili, Mili, beijos Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Agora sem cabeça Vamos lá? Ombros, gelipé, gelipé Ombros, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, gelipé, gelipé Agora sem cabeça e nem ombro Joelipé, gelipé Joelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelipé, gelipé Agora sem cabeça e nem ombro Ombro e joelho Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, sem ombro Sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora vamos trazer tudo bem Olhos, ouvidos, boca e nariz 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 Tchau, tchau 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 Tchau